Ele disse que não alugava apartamentos para brasileiros, que são todos fanfarrões e barulhentos que colocam muitas pessoas na casa porque não tem condições, etc. Brasileiros que têm atravessado o Atlântico para começar uma nova vida em Portugal têm encontrado essa mesma dificuldade na hora de buscar um lugar para morar. Barreto Melo, que trabalha com venda e aluguel de imóveis em Portugal desde 2015, diz que já ouviu claramente de donos de imóveis que eles não gostariam de alugar para brasileiros. Em uma das vezes a proprietária disse, não quero pretos e nem brasileiros. Não sou preconceituosa, mas tive mais experiências. Muitos brasileiros estragam os imóveis. Fora as músicas altas e gritarias. Digo isto porque foi um próprio senhor e o que disse. Esses motivos são apontados com frequência por donos de imóveis ao recusar potenciais inquilinos brasileiros. O que sempre ouvi de forma geral é que os brasileiros fazem mais barulho, escutam música alta e colocam mais pessoas em casa do que foi dito inicialmente a firma. A falta de fiador, não ter a declaração do imposto de renda e não ter um contrato de trabalho são, sem dúvidas, as maiores dificuldades que os brasileiros têm na hora de alugar um imóvel aqui em Portugal. A corretora portuguesa Ana Iris Pereira argumenta que as dificuldades enfrentadas por brasileiros para alugar uma casa ou apartamento estão mais ligadas a questões financeiras e burocráticas do que a sua nacionalidade. As dificuldades que os brasileiros têm são as mesmas de todos os que não têm como provar os seus rendimentos ou não têm histórico suficiente para dar as garantias que o senhorio solicitam, inclusivamente os portugueses diz. As exigências são feitas pelos proprietários para diminuir o risco de receber um calote e passam pelo pagamento adiantado de três aluguéis e duas calções e apresentação de fiador e de contrato de trabalho sem data para terminar. São condições difíceis de reunir em simultâneo para quem procura alugar um imóvel e acabou de chegar do estrangeiro, afirma a corretora. Os proprietários não discriminam pela nacionalidade do locatário, mas pela falta de dos requisitos que determinaram. O número de brasileiros que fizeram pedido de residência em Portugal subiu 36% no último ano. A demanda por imóveis em Portugal por brasileiros é grande e vem aumentando. Segundo dados do governo português, até outubro deste ano, foram contabilizados 392.757 brasileiros com manifestação de interesse para moradia no país. Esse é um documento necessário para a regularização dos estrangeiros que desejam viver em Portugal. Em 2022, o número era 239.744, ou seja, a quantidade de brasileiros que entraram com pedido de residência aumentou em 36% em um ano. Desses quase 400.153 mil finalizaram o processo e possuem residência portuguesa. Esses números levam em conta quem tem contrato de trabalho, visto de estudante e preenche outros requisitos do governo. Não é possível contabilizar o número real contando com as pessoas que moram ilegalmente no país. O português Antônio Valente investe em imóveis e aluga vários deles por inteiro ou apenas quartos individuais para garantir uma renda mensal. Como só alugo casas muito pequenas, o mercado destas casas são os estrangeiros. E desde que tenham documentação, trabalho, rendimentos compatíveis com o valor da renda e fiador, continua alugar a todos, inclusive a brasileiros, diz. Mas em seguida, Antônio relata experiências ruins que teve com alguns de seus inquilinos do Brasil. Existem boas e mais experiências, como em tudo. Tive alguns problemas com pagamentos com brasileiros que fugiram sem pagar e um deles destruiu a casa conta. Os brasileiros não respeitam as tradições portuguesas. Fazem barulho, colocam o excesso de pessoas no móvel. E isso cria autodefesas dos proprietários. Esse mesmo argumento sobre o comportamento dos inquilinos também foi usado para Bruna Dutra, de 37 anos. Ela trabalha com realocação há quase dois anos e já escutou de portugueses que abertamente não aceitam brasileiros que tiveram experiências ruins. Quando dizem que não aceitam brasileiros, justificam que alugaram para um casal e eles destruíram o imóvel. Ou para duas pessoas e colocaram lá dez. Bruna, que é brasileira, também sentiu na pele o preconceito quando fazia seu trabalho. Tive uma única situação e telefonei a um corretor para perguntar se o imóvel estava disponível e ele, ao identificar meu sotaque, disse está disponível. Entretanto, eu não tenho tempo para lhe ouvir. Com licença e desligou. Ela então falou com o gerente da empresa e recebeu um pedido de desculpas formal. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Portuga disse que não alugava apartamentos para brasileiros. Tens ideia de quantos brasileiros bolso-minhões foram para Portugal? Deve ter cada brazuca ridículo querendo ser europeu quando é caboclos. Imagina esses caboclos orgulhosos se achando viajados. Tens ideia de quantos brasileiros. Tens ideia de quantos brasileiros. Tens ideia de quantos brasileiros. Obrigado.